No último dia de Abril de 2023, mais de meia centena de atletas percorreram a ilha de São Jorge, na 8ª edição do Ponta a Ponta São Jorge 2023, o maior desafio dos Açores. Dividida em 64 km na caminhada, 64 na ultramaratona, 80 km no ultratrail e 90 no BTT. Começou pelas 6 da manhã junto ao Farol do Rezois e terminou, durante o dia, na Pontinha junto ao Ilhão do Topo. A equipa de produção da Rádio Ilhão acompanhou este dia dedicado ao desporto organizado pela Aventura. A prova e-bike, só tem atletas masculinos, ganhou o Sr. Paulo Jesus com o tempo de 4 horas e 37 minutos. O segundo foi o Antônio Severino com o tempo de 4 horas e 38 minutos. E o terceiro foi o Sr. Luís Ferreira com o tempo de 4 horas e 52 minutos, ok? Nesta competição, portanto, não existiam atletas femininas, ok? Passamos aqui com o Sapao, Sapao, as adversidades e qual o significado deste primeiro lugar. O Sr. Antônio, segundo lugar é especial e como é que foi esta prova? Vamos ver como é que foi esta prova. era a atleta Rita Reis, que fez o tempo de 8 horas e 53 minutos. Ficou em primeiro lugar. Não havia mais atletas que nesta prova. Eu sou a Rita Reis. E achei que a prova foi extremamente dura. Mas agora estou horrível. Estou horrível na parte. De cá te parecia esta classificação? É assim. Esta classificação? É assim. São Paulo masculinos. Ganhou o seu Pedro Botelho. O Pedro Botelho com o tempo de 5 horas e 2 minutos. Em segundo lugar estou Fernando Couto com o tempo de 16 horas e 59 minutos. E em terceiro, o atleta Roberto Dutra com o tempo de 7 horas e 4 minutos. Segundo classificado, o que é que significa este segundo lugar para si? É assim. É muito bom. É muito bom. Esse é o quarto ano que eu faço. Esse é o quarto ano que eu faço. E acho que... Vou voltar. Vou voltar. A fazer mais alegria. Yeah, putting a tempo. É uma prova muitoler. É mais importante. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Podemos, também, dar aqui o tempo do atleta do ultra trail. Que era um atleta único. Sexo Masculino Fez um tempo de 11 horas e 50 minutos O atleta Carlos Alves Ficou em primeiro lugar, do ponto de vista não existia mais atletas Ultramaratona Feminino Ganhou o atleta Lélia Ferreira Com o tempo de 6 horas e 45 minutos Em segundo Ficou O atleta Só um bocadinho Clara Fonseca Com o tempo de 7 horas e 46 minutos E em terceiro O atleta de Sanjera Hilaria Bonfonte Com o tempo de 8 horas e 27 minutos e 1 segundo Banham, banham, é a marcha do marco Soal Amor Fui aqui no meu amigo, agora está vindo, agora está vindo, por acaso foi a minha primeira vez. Achei que a minha maratona de rua, achei que era muito interessante, eu adoro a flores. Achei que eu ia participar e por acaso vamos experimentar. Ganhou a Tota Luís Rodrigues em primeiro lugar com 5 horas e 32 minutos. Em segundo lugar ficou o atleta Miguel Tincurte, com o tempo de 5 horas e 56 minutos. Finalmente em terceiro, o atleta Tiago Almeida, com o tempo de 6 horas e 29 minutos. É assim, eu queria... ...das provas mais que existe ao nível nacional para a estrada. Pronto, acho que tem tudo a parecer, uma prova para nós, para a implementação, um nível nacional. Neste momento, parece que a gente tem um segredo de se aguardar. Entre alguns atletas, vêm aqui, vêm e gostam e gostam deste atleta. É inigualável. O percurso é o único... É das poucas distâncias... Estradas superiores à maratona que se realizam em Portugal. A prova foi... A prova foi... A marcação estava um retalho, o tempo a partir não ia estar bom. Mas foi um momento tivemos sorte. Fizemos uma primeira metade da prova conservadora. e depois até o norte-boqueno, com mais um pouco de impacto. Com mais um pouco de interesse. E a descer... E a descer... E aí está a confortá-la na coxa. Podemos ter alguma credência e ter alguma credência. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tempo que consultar. Vai, vai, vai. Pela prova em si. Vai, vai, vai. Vira a regência. Vira a regência. Vira a regência. Vira a regência. Com a partida que saiu, vai, vai. Vira a regência. Ao longo da prova. E nós tivemos sempre a ajudar um ao outro. Ele acertava tudo aquilo. Só que estava com falta de suplementos. E a ouro é para o que tinha. E nós já estávamos a querer tentar fazer divisões de suplementos. Que era para que não faltasse a ninguém. E portanto apareceram alguém com suplementos para ele. E ainda bem. Para nós dois. Mas quem terminou agora é um exemplo disso. Ele já participou em muitas provas. E foi uma grande ajuda. Uma grande ajuda. E fico muito feliz. Ainda quando assim é. Peder assim um clube de atletas que não pensa em si. Não pensa nos outros. A classificação masculina ganhou o atleta Alexandre Neves. Com um tempo de 10 horas e 57 minutos no segundo. Em segundo o atleta Dário Peledo. Com um tempo de 11 horas e 36 minutos. E em terceiro que o atleta é Gonçalo Cascão. Com um tempo de 11 horas e 36 minutos e 1 segundo. A atleta Sona Ladanil. Com um tempo de 9 horas e 29 minutos. Em segundo lugar. A atleta Adriana Aguiar. Com um tempo de 9 minutos. Tempo de 10h37 e, em terceiro lugar, a atleta Regina Lima com o tempo de 13h05. E ficam assim concluídos os resultados do ponto a ponta de 2023. A parte física é muito desafiadora, principalmente os psicológicos que estão desafiantes nesta prova. É um dos jogos, é um dos obstáculos maiores. Sim, sem dúvida. O Ana, para participar? Não, acho que esta prova é uma vez. Acho que chega. Muitas categorias são os atletas e a dizer em passecaria. Os jogaram um bocadinho. E eu já passei a dizer que eu devia estar melhor nisto. Sem dúvida, era uma forma de fazer. Hoje, nós passamos aos homens também. Tempo de ser mais velho, tempo de ser mais velho, tempo de ser mais velho. Não existe nada de uma ida. Tempo de uma ida. Tempo de passar isto, tempo de passar isto, tempo de ser destruído. E sem dúvida, sem dúvida, para continuar a realizar isto. Mais um pouco de outras idades, claro. Tempo de ser. Reportagem desenvolvida pela Aventure, em parceria com a Rádio Ilhéu, na 8ª edição do São Jorge Ponta a Ponta 2023, o maior desafio dos Açores.